METINHO BRITOR Eu preciso lhe falar E cruzei o seu caminho Foi a casa do destino Sei que vai me escutar Amigo Meu irmão, prepare o coração E ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém E você a ama também Amigo, perdoe por favor Mas hoje ela é meu amor E o homem dela sou eu Tudo bem, só me resta esquecer Se ela mesma foi quem escolheu você É porque nada, nada mesmo mais restou Do nosso amor Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta nem um pouco mais de mim Sua atitude foi sincera, meu amigo Por isso eu digo Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Fique com ela Siga o seu coração Siga o seu coração Métimo, meu irmão Aquele corpo moreno Que vi passando ali Tem gosto de muita saudade Que um dia eu pude sentir Oh, linda menina Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Serra a distância Que nos separa Mas nem isso vai te esquecer Peço que não se esqueça de mim Porque um dia eu vou aí te ver Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Recorda o seu corpo lindo Seu modo simples de ser E acorda mais cheia de amor De desejos pra quem te ver Oh, linda menina Oh, linda fofinha 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 Oh, linda fofinha